O PMDB vota não e solicita para que a base coloque não, a base toda. Mas eu gostaria de aproveitar esses 40 segundos aí, vou falar em meu nome, Mauro Pereira, não estou falando o nome da bancada do PMDB. Nós não estamos tratando de um computador com uma máquina de escrever, nós estamos tratando de pessoas. Os taxistas merecem todo o respeito dessa casa. E quando fala em regulamentação, ninguém está falando em acabar com o Uber. Pelo contrário, regulamentação é o prefeito dizer quantos Uber vai poder ter na cidade, como que eles vão trabalhar. Isso é uma regulamentação. Não muda nada. E o que já acontece na vida dos taxistas. Então, vamos com calma com esse negócio de marca de escrever com computador. Não, são pessoas, são gente e os taxistas merecem todo o respeito dessa casa.